A igreja com a paz do Senhor, amém? Os irmãos que se derem para tomar seus assentos, por gentileza, fiquem à vontade. Queremos dar aí boas-vindas a todos. Queremos dizer que estamos felizes em ver os irmãos aqui, os amigos que a primeira vez nos visitam, que assim sintam a vontade no nosso meio. E deixa Deus trabalhar e falar com você essa noite. Amém? Irmãos, nós sabemos que as coisas estão cada vez mais difíceis, nós estamos na correria do dia a dia, mas nós esquecemos de uma coisa que é importante, que nós não somos nada deste mundo. Nós só estamos aqui hoje, neste momento, podendo apreciar este culto maravilhoso, cheio de bênção, porque um ser está introduzindo ou está intercedendo por nós a sua graça. E se não for através dele, nós não estaríamos aqui neste momento. Eu gostaria que aqueles que trouxeram as suas vidas, por gentileza, pudessem abrir os salmos. Gostaria de ler os salmos, alguns versículos, para nós vermos o que Deus tem para nós esta noite. Quem não trouxe, pode acompanhar ali no telão. Salve, olha um momentinho. Salmo 103. O salmista é um livro de cânticos maravilhosos, que nós ficamos exuberados de ver a delicadeza com que o salmista Davi se refere à alteração ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Salmo 103. Todos os versículos são alterados, mas eu vou avaliar aqui um principal aqui. que seria o 13, o 14, 15, que vem dizendo assim. Salmo 103, o diâmetro, diz assim, o 13. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o têm. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-lhe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como erva, como flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade. Sobre aqueles que o têm e a sua justiça sobre os filhos dos homens. Sobre aqueles que o guardam sua aliança e sobre os que lembram dos teus mandamentos para o cumprirem. Amém? Irmãos, nós temos que lembrar, como já disse, nós somos pó. Nada merecemos de nosso Deus, mas devido a sua misericórdia para conosco, nós estamos aqui, hoje, nessa noite, recebendo grandes bênçãos, grandes vitórias pelo nosso Deus eterno Pai. Eu gostaria de pedir aos irmãos, que por gentileza, que se fizessem por de pé, quando nós fazemos oração ao nosso Deus e agradecimento, pelo nosso dia, pela nossa vida principalmente, por estar recebendo essa matéria importante para a nossa vida espiritual. Senhor, meu Deus, queremos agradecer ao Senhor esse momento, ó Pai, foi o privilégio de estarmos aqui reunidos entre nossos irmãos, nossos amigos, para receber do Senhor a sua palavra através da nossa filha, a sua filha, a pastora. Senhor, meu Deus, introduza, interceda por ela, meu Deus, põe ela nas suas mãos, use ela como instrumento essa noite, ó meu Deus, para que ela possa transmitir a sua mensagem para nós. Embora talvez essa mensagem, talvez de momento, seja pesada, meu Deus, mas é assim, porque o Pai, quando o ama, Ele aconselha o filho a ter antes do caminho da verdade. Nada merecemos, ó Senhor, mas tudo o que agradecemos é em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.